Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Murilo, sou professor da equipe de português do ESAG Vestibulares. E hoje nós estamos aqui com essa videoaula para tratar de um assunto muito importante do vestibular, que é a colocação pronominal. Bem, a colocação pronominal consiste na forma como você encaixa os pronomes oblíquos junto com os verbos numa frase, por isso é um processo sintático. Nós temos três tipos de possibilidade de encaixes de pronomes oblíquos numa frase, acompanhados, obviamente, de um verbo. Nós temos a próclise, nós temos a mesóclise e nós temos também a ênclise. Já dá para vocês perceberem que o que dá um pouquinho mais de trabalho pelo volume de informações é a próclise. Então vamos começar por ela. A próclise é quando eu tenho o meu pronome posicionado antes do verbo. E há alguns casos no português que obrigam a presença de uma próclise, ou seja, vão obrigar você a colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Quais são esses casos? Palavras de valor negativo. Palavras de valor negativo obrigam a presença de próclise. Conjunções de tipo subordinativa. Também advérbios em geral. Até mesmo os advérbios interrogativos. E pronomes de tipo interrogativos, indefinidos e relativos. Esses três tipos de pronome também obrigam a presença de próclise. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para que a coisa não fique solta. Não me fale em baratas. Nesse exemplo aqui, eu tenho o verbo falar e o meu pronome oblíquo. No entanto, a presença de uma palavra de valor negativo obriga o pronome oblíquo a vir aqui para antes do verbo pró. Antes, por isso próclise. O pronome fica antes do verbo. Muito importante isso aqui. Ou, se me permite, quero fazer uma observação. Um outro caso que obriga a próclise. Conjunções subordinativas. A nossa conjunção condicional se. Se me permite. Também obriga a colocação aqui da próclise. Muitos falam em atração. O não atrai o pronome. Não se trata de uma atração. Se trata de um movimento natural do português de tonalidade. Onde uma tonalidade mais alta, como o não, pede na sequência uma tonalidade mais baixa. E depois, novamente, alta. E depois, baixa. Então, não é um processo de atração. E também aqui, ó. Quem te deixou entrar? Aqui eu tenho um advérbio de tipo interrogativo, né? E que obriga também a colocação do pronome antes do verbo. Se tivermos também pronomes, ah, ninguém te deixou entrar, alguém te deixou entrar. A regra vai ser a mesma. Então, está aí a próclise bastante importante. Segundo caso, mesóclise. Mesóclise é quando o pronome está posicionado no meio do verbo. É um caso raríssimo no português brasileiro. Nós não usamos isso em linguagem oral e muito menos ainda na escrita. É um caso muito circunscrito ao âmbito literário ou a comunicações de nível mais erudito em Portugal ou alguns países de língua portuguesa que ainda tem raízes muito fortes ou ligações muito fortes com a língua do colonizador. A mesóclise, gente, ela ocorre com verbos no futuro. Exemplos. Dar-te-ei um livro. Ou Far-me-ia um favor. Reparem que os verbos no futuro podem ser em qualquer um dos tipos de verbo de futuro. Futuro do presente, darei, ou futuro do pretérito. Faria. Na dúvida sobre verbos no futuro, consulte lá a nossa terceira aula sobre tempos verbais que eu falo lá bastante sobre os tempos do futuro. Falo sobre os dois, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, quando você tem verbos no futuro, você coloca o seu pronome oblíquo no meio desses verbos. Uma forma bastante estranha para nós que falamos o português brasileiro. Dar-te-ei um livro. Far-me-ia, um favor. Coisa importante que o vestibulando não pode esquecer. Se você tiver algum elemento que obrigue uma próclise, você deve fazer a próclise. Então, reparem. Palavra negativa, verbo no futuro. Quem é que ganha a disputa? A próclise. Então, não te darei um livro. O que eu quero enxergar com isso? A próclise prevalece sobre a mesóclise. Não esqueçam disso porque é muito importante. Ou seja, não vai ser simplesmente a presença de verbos no futuro que já vai obrigar uma mesóclise. Então, não te darei um livro. Por fim, o modelo mais simples aqui, que aliás é conhecido como o modelo básico de colocação pronominal, que é a ênclise. Quando eu tenho o pronome posicionado após o verbo. A ênclise ocorre em situações bem simples. Ocorre em início de frases ou após uma pausa. Então, vamos entender como funciona isso daí, né? Início de frase. Se eu comecei a frase com o verbo, deixe-me sair. Ou seja, comecei a frase com o verbo, eu coloco o pronome logo na sequência. Não se inicia a frase no português, de acordo com a gramática normativa, pelo menos, com o pronome oblíquo. Me deixe sair. Então, é deixe-me sair. Ou após uma pausa. O que se entende por pausa no português? Ponto final, vírgula, ponto e vírgula. Repare aqui, por favor, vírgula, deixe-me sair. Mesma situação do de cima, só que ao invés de começar a frase, eu tenho uma pausa, uma vírgula. Por favor, deixe-me sair. Então, gente, aqui vocês têm um panorama da colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima videoaula. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.